E aí Ei, ei Tem, já tem, já tem Ei, 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 tá bom, tá Tá, tá bom Ei, ei Estamos entrando ao vivo a partir de agora Ei Teste, ok, ok, ok Já tá bom já, isso aqui tá bom Beleza Ok Muito boa noite Você que tá ligado com a gente Você que se liga aí na emoção Nós estamos aqui diretamente Da quadra de esportes O Irã Sousa Onde vamos levar pra você as emoções De um grande jogão de futsal Aí da saúde feminino Hoje em quadra Vamos ter aí As duas equipes A Águia Azul E A Empoderada Quero só lembrar que a Empoderada no último jogo Perdeu pelo placar de 3x1 E hoje Tá vindo aí pra reabilitação Hoje é o tudo ou nada Tá certo Tá certo Então hoje Vamos ver aí Essa grande parada Entre Águia Azul E Empoderadas A Águia Azul Tá vindo de vitória 4x3 Sobre a Tigresa Justamente O time que ganhou A ida Empoderadas Então Vai ser um grande jogo Hoje Nesta noite Quero só lembrar que A Empoderadas Não tem nenhum ponto Vai fazer o seu segundo jogo Águias Azul Tem 3 pontos E também vai fazer o seu segundo jogo A Tigresa Tem 2 jogos E tem 3 pontos Essa é a pontuação Até agora No momento Muito bem Já estamos Tudo ok Só pegar aí O nome da arbitragem Por gentileza O nome do primeiro árbitro E o nome do segundo árbitro Pra gente começar a parada O meu amigo Tony Black Por gentileza Repasse aqui Pro meu amigo Chiquinho Da Mariazinha Aí o nome dos Dirigentes da partida Dessa noite de hoje Muito bem Estamos aqui diretamente Da quadra de esporte O Irã Souza Através do Facebook José Roberto Lima Trindade Ao vivo Para todo o Brasil Que beleza Esse é Esse diminuiu um pouquinho Esse volume aqui Que tá dando Uma microfonia Ok Ok Muito bem Estamos ao vivo Para todo o Brasil Aí pra esse Grande jogão De futsal Bom Nós vamos já já Com a escalação Das duas equipes Vamos lá Vamos lá A escalação das duas equipes Por gentileza Vamos trazer a escalação Aí das Empoderadas E da Águias Azul A escalação da Empoderada E depois Águias Azul Júlio Conceição Boa noite Roberto Boa noite a todos O time das Empoderadas Vai entrar Com a número 1 Lidiane Número 7 Arcanja Número 4 Jailane Número 12 Conceição Número 10 Samara Número 3 Eliane Número 8 Número 3 É o Sione Número 8 Eliane Número 9 Ana Lima Número 5 Marinalva Número 6 Sara Número 13 Karine E número 14 Luciene Roberto É não só lembrar Que só joga Começou o jogo Só joga aí No caso Cinco meninos De cada lado Mas a gente dá Toda A relação Dos nomes Das garotas Porque são as garotas Escritas E presente Aí No jogo de hoje A gente lembra Que A galera Aí da batucada Vamos cooperar aí Galera Vamos cooperar com a gente Aí porque senão Fica difícil A gente trabalhar Beleza Muito obrigado aí Bom Então vamos para a escalação Das Águias Azul Zúlio José Roberto O time da Águias Azul Vem Com a número 2 Monize Número 5 Natália Número 3 Natiele Número 1 Reginalva Número 11 Fatinha Número 10 Railane Número 7 Meire Número 9 Vanessa Número 25 Sara Número 12 Ivoneide Número 8 Mônica Aí então A escalação Das equipes A escalação Das duas equipes A escalação Das duas equipes Que já estão em quadra Batendo bala Para você Você que está ligado Com a gente Aí em qualquer lugar Do Brasil Muito obrigado Pela companhia De vocês Está certo? Não vai dar Para a gente estar Mandando alô Para você Porque A gente não está Ainda Aqui Com a equipe Completa Hoje Mas no intervalo Nós vamos Provenciar E mandar alô Para todo mundo Que está ligado Com a gente No intervalo do jogo A gente manda O alô Para a galera Muito bem Vamos lá Bola já rolando Aqui direto Da quadra de esporte O Irã Sousa Onde nós temos Aí a empoderada De um lado E águas azuis Do outro lado Zero a zero Até agora Esse é o resultado Do jogo Jogo esse Que Para a empoderada Só interessa A vitória Chiquinho da Mariazinha Boa noite garoto Estamos aí Num jogo Que é um jogo Decisivo Para a empoderada Hein garoto Ok Esse microfone Do Chiquinho Está danado Vamos lá Vamos ver Se a gente consegue Usar um microfone Somente lá Para os dois Muito bem Vamos lá Bola já rolando Para você Que está ligado Com a gente Vamos lá É o futsal Aqui Direto da quadra De esporte O Irã Sousa Bola rolando aqui No ataque Da águas azuis A bola saiu É bola da goleira Da Lidiane Lidiane já botou Na frente A bola ali Aí conduzindo Lá pelo lado direito O time Da empoderada Chegando Antônia Cortando Bola saiu Mais o lateral Lateral bola Aí para o time Da empoderada Era só lembrar Que a águas azuis É 14 Não está aqui Vamos procurar A 14 ali Porque a 14 Não está aqui Na relação Ok Bola rolando Aí com o time Da empoderada Bola já na frente Ali Retoma ali A águas azuis Bola foi lançada Aqui para a direita Aqui para a jogadora Que é Eliane A bola saiu É bola Da águas azuis Já bateu ali A Lidiane Foi em cima E fez a defesa Bonita Bola foi virada Aqui para a Samara Ela bateu Fácil Mas a bola Saiu Pela linha de fundo Me dá aí o nome Da 14 Por gentileza Aqui A 14 Ok Vamos lá Vai descendo aí A águas azuis Bola saiu Bola da empoderada A bola foi dada Um chutão ali A bola Aqui Ok É a 14 Aqui Ah 14 Aqui Tá certo Tá caçando 14 Aqui Tá tudo ok Tudo beleza Vamos nos situar Aí bola Dá empoderada Quem tá de posse Por ali Uma falta ali Uma falta Se batida Aí pela Sara Sara vai bater a falta Botar na frente ali Jogou na frente Quarta de cabeça Aí de qualquer maneira A Meires Botou pra fora Lateral Lateral que pertence Aí empoderadas Juiz tá marcando em cima Dizendo que pra Jogadora Tem a posição correta Bola já em jogo A Meires chegou cortando ali A bola acabou saindo Mais uma vez É lateral Aí pra cobrança Pra Ana Ela não disse que é Lima É Liz Ana Aline Roberto Ana Aline Aline Ana Aline Ok É porque o meu Compadre Chiquinho da Marazinha Me colocou Ana Lima Muito bem Vamos lá Primeiro tempo aí Em andamento Chiquinho da Marazinha Os seus comentários aí Pra esse início de jogo Meu garoto Roberto Alô Boa noite a todos Que estão Na nossa companhia Muito obrigado Nós estamos aqui Como o Roberto falou Direto da Quadra de esporte Irã Sousa Com Uma partida De futsal Entre Duas equipes femininas Que estão aqui Se dedicando Que estão aqui Com muita vibração A gente sabe Que o futebol Feminino Ele tem essa característica Própria Que é a vibração Mas também A organização Roberto Vamos aguardar Que tenhamos Uma boa partida De futsal Ok Vamos lá Bola da goleira Ainda empoderada Lidiane Ela já põe a bola em jogo Ali a bola foi direto Lá para a goleira Da águia De azuis É a Ivoneide Ela já botou a bola em jogo Rodando aqui A bola sobrou Vai acontecer Quem chegava ali Era a Sara Mas a Lidiane tirou Lateral Railane já cobrou Sara Railane Bateu direto ali Bola ficou direto Aí novamente Com a goleira Lidiane Já repõe jogo Ela colocou para a Arcanja Arcanja para a Luciene A Luciene já voltou Um pouquinho O Maricota Jogou na frente Ali a Sara A bola acabou ficando Novamente Com a goleira Aí do time Da empoderada Águias Azuis Bola na frente Ali Defende a goleira Ensegava Empoderadas É bola agora E entrou a número 10 Saiu a número 10 Saiu a número 7 Arcanja E entrou a número 10 A número 10 Samara Samara Ok Ok Vamos lá Bola rodando Bola rodando Agora da Águias Azuis A Ivoneide A Ivoneide com a bola Ela botou na frente A bola foi cortada Aqui pela Arcanja Saiu É lateral Já bateu ali Azeitou De pé na direita Railone Mas a bola saiu Saiu pelo ali De fundo E o placar Ainda é 0 a 0 Aqui direto Da quadra de esporte O Irã Souza Aí da cena Empoderada Chegou Meire Corta A bola ficou Para a Leidiane Leidiane já repõe jogo Botou na frente ali Chegou Meire Nossa vez Cortou Retoma novamente A Empoderada Brigando por ali De qualquer maneira A jogadora Número 8 Que é a Mônica A bola saiu É lateral Roberto Diga Lasquinho Eu acho que só está faltando Organização Elas têm Muita vontade Elas têm Muita dedicação Mas está faltando Elas se organizarem Saber Como vão sair Jogando De que forma Vão fazer Essa jogada Está muito confuso Ainda Pode ser que seja O início do jogo Mas precisa Que se organize E eu acredito Que quem está ali No banco Possa passar Essa organização Essa calma Para essas meninas Porque A jogada Para a Mônica A Mônica Em cima Da Arcanja Chegou Lidiane Botou Ali para fora Lateral Bola Aí do time Da Águia Mais Azul Andaline 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 Ajeitou Brigou Tomou Que está Está ali No banco Que tenha Mais calma Na hora De finalizar De finalizar Na hora De fazer A jogada Para o gol Que não tem Ninguém Orientando Passando Essa orientação Para as meninas Ok Bola em jogo Olha aí Prefeitura Municipal De Cunho Neto Prefeito Bruno Silva Prefeitura De Cunho Neto Abora o trabalho Vai Agas Azul Com a Mônica Bateu em cima Da Arcanja Bateu de novo Mas a bola Saiu Pela lateral Secretaria De Esporte Lazer Roberto Oi Saiu a número Nove Andaline Entrou a número Treze Carine Roberto Ok Lá vai ela Com a bola Carine Botou na frente Ela toca a bola Para a Samara A bola foi cortada A bola vai ficar Atrás com a Lidiane Tímida Tá poderosa Lidiane Segura com tranquilidade Já repõe ali Para a Luciene Essa já virou Para a Arcanja Ajeitou Botou na frente Retoma ali O time da Águas Azul Chegou aí a Carine Brigando A bola ficou com a Águas Azul Ainda Toca nela aqui a Carine Tocou para o lado Direito lá Quem bate é a Luciene Ajeitou Ficou ali no meio A bola está viva Saiu É lateral Júlio O Júlio O Júlio Foi mais um lateral Para a equipe Da Águas Azul E entrou A número 13 Carine No lugar da número 9 Annaline Roberto Ok O time das empoderadas Ok Então bola em jogo Ali Lateral bola Que pertence Ao time da Águas Azul O jogo está de 0 a 0 Até agora 0 a 0 É o placar É o campeonato Futsal feminino Da Saúde E a bola saindo Lé A panela de fundo E tempo foi solicitado Estão pedindo tempo Alguém pedindo tempo Eu acho que esse tempo Pedido agora Ele é o momento certo Para que se diga ali O que nós vamos fazer Porque a gente está vendo aqui O amigo que está nos escutando E que está vendo a nossa imagem Está vendo que está Samba do Crioulo doido Desculpe aí pelo crioulo Mas é porque está Uma desorganização Dentro da quadra Ninguém sabendo O que vai fazer Como vamos sair jogando Não tem Não mostrar Para o torcedor Nem para o amigo Que está Na nossa Com a nossa imagem É Uma técnica Uma tática Que forma vão sair Quem está jogando Quem faz o passo Como sai Do meio de quadra Para o ataque Sai pelos lados Ou sai Verticalizado Enfim Isso está muito difícil E é preciso Sentar Conversar Então Neste momento Esse tempo agora Que foi pedido Fundamental Importante Para que se organizem As coisas Porque Respeitosamente Pela dedicação Por tudo aquilo Que elas estão mostrando Mas está Uma confusão Dentro de quadra Quando eu digo Confusão É porque não tem Uma tática definida Nem Das empoderadas Nem Das águias azuis E é preciso Que se tenha isso Para que O jogo Fique bonito O torcedor Saia satisfeito E você Que está Na nossa escuta Também Tenha a satisfação De ver E ouvir Um jogo Bonito Das meninas Porque é narrado Sem dúvida Ele é narrado Ele é comentado Ele tem Repórter de pista Com toda Responsabilidade E isso É feito Com muita Dedicação Profissionalismo Responsabilidade Pela melhor Narração Do Neve Baixo Parnaíba De Roberto Lima Os meus comentários E O Júlio Que está aqui Fazendo Uma pista De primeira Qualidade Continua aí Roberto Lima Toma conta Desse jogo E faz A festa Esportiva Para quem Está na nossa Escuta Ok Então Bola Rolando Bola aí Do time Da Empoderadas O placar Ainda está lá Zero a zero Até agora Não saímos Do zero a zero Até agora Bola rolando Bola aí Do time Da Águia Das Águias Azuis Quem bate nela A Railane A bola acabou saindo Saiu Pela Lateral Lateral Ou tiro de canto Ali Júlio Tiro de canto Para Águias Azuis Roberto Ok Já bateu ali A bola foi tocada Pela Mônica A bola saiu É bola da Empoderada E tocava por ali Nela Ela jogadora Samara A bola saiu É bola da Águias Azuis Para a cobrança Está Meire Lá do lado direito Meire já botou Na frente ali Para a Mônica Botou na frente ali A bola ficou com a Karine Aí pela Empoderada Saiu mais uma vez A bola A bola é da Vanessa Agora A Vanessa que entrou Agora sim a Mônica Ajeitou ali Ficou com a Ivoneide E segura com tranquilidade Sem perigo Bola em jogo Bola foi lançada Na frente ali A Lidiane Quem segura A goleirona Aí do time da Empoderada Já botou na frente A bola ficou ali Com a Vanessa Ajeitou Ajeitou Entrando bem Tocou nas mãos ali Da Luciene E a toque né Júlio Foi um toque de mão ali Da Vanessa Roberto Aliás Do time das Da Das Empoderadas E vai bater agora Para o Agas Azul Ajeitou bem Já foi batido ali Bateu forte Mas saiu pelo Além de fundo Chiquinho O jogo Hoje interessa mais A Empoderadas Que perdeu já O primeiro jogo E precisa ganhar A Agas Azul Também precisa ganhar Ganhou o primeiro jogo Mas já tem três pontos A Empoderada Tem zero até agora Pois é Mas a gente vê Que as meninas Da Agas Azul Elas tem mais noção Vê agora Vai chegando ali Elas fazem Estão fazendo o passe melhor Elas melhoraram Depois do tempo Que foi pedido A Agas Azul As Empoderadas Elas Continuam Com muita dedicação Mas Pouca organização De jogada Continuo dizendo Sem definição Tática Sem É Ter aquela jogadora Que faça a diferença Lá vai Com a Mônica Bateu Gol Gol Da Agas Azul Foi ela Mônica Camisa número 8 Agora o Placazão Cira O Placazão Aumenta Agas Azul Tem um Empoderada Tem zero Azul Exatamente Roberto A goleira Das Empoderadas Pega muita bola Mas essa vez Não foi possível 1x0 Para Agas Azul Roberto Nas Empoderadas Entrou a número 8 Eliane Isso é o número Dove Carini Ok Agora é 1x0 1x0 Para Agas Azul Empoderada Tem zero E a bola está rolando Ali com a Vanessa A Vanessa deixou um pouquinho Mais atrás A Maricota Aí com a Railane Botou na frente ali Meio e corta Vanessa A bola foi retomada Pela Empoderada Com a Luciene Ela já virou aqui O jogo aqui para a direita Com a jogadora Número 8 A Eliane A bola ficou com a Ivoneide A Ivoneide Que com tranquilidade Já repõe jogo A bola foi tocada Pela Luciene Chegando ali Brigando de qualquer maneira Mônica Bola saiu Bola saiu E pedido de tempo Olha aí Estamos trabalhando No oferecimento Todo especial De Prefeitura Municipal De Coelho Neto Prefeito Buno Silva Roberto Ok Trabalhamos também Em nome de Globo Brindes Globo Brindes Brindes em geral Quero mandar um abraço Aí para o Tony Mendes Ligado com a gente Egilson Leão Ligado com a gente Alô Egilson Muito obrigado Alô Pinheiro Silva Ligado aí com a gente Alô Adriano Sampaio Curte a gente Muito obrigado Pela companhia Alô Adriano Aquele abraço Obrigadão aí Pela sua companhia É gente que se liga na gente Aí por esse Brasil São afora Muito obrigado Pela audiência Chiquinho Esse tempo Pedido mais uma vez Para organizar O time que já está Mais ou menos Organizado Que é Águias Azuis Agora Eu e o torcedor Do time das empoderadas Queremos que se organizem mais Porque elas estão muito apressadas em fazer o passe Quando a bola chega no pé Júlio Elas Como se a bola estivesse quente Elas não se organizam Para fazer aquele passe Para a jogadeira que está mais próxima E quando vai fazer esse passe Faz ele de qualquer forma De qualquer jeito E as meninas da Águias Azuis Que são mais espertas Que estão melhor Dentro da quadra E também no jogo Elas saem jogando com essa bola Dominam a bola e saem jogando Vê que elas têm Na ação de chute Do passe Do bloqueio Da defesa E tudo isso Está ajudando Para que elas Estejam com essa vitória De um tempo a zero Aqui na quadra O Irã Souza Roberto Ok, ok Primeiro tempo E o placar está lá marcando A Águias Azuis tem um Empoderada tem zero Olha ela já em jogo A gente está conduzindo por aqui É a número quatro Essa Jailane Voltou na frente lá Ela tentava a conexão com a Eliane Mas a bola acabou saindo É lateral Lateral bola Para a cobrança Está aí Voneide Ela já botou na frente ali A bola acabou saindo Mais uma vez Tranquila Vem chegando a Luciene Aí para a cobrança Da falta Aliás do lateral Luciene já cobrou Jogou na frente ali Direto Saiu Pelo lateral Mais um lateral Lá pelo lado esquerdo Aí para a cobrança Está chegando a Meires Ela já cobrou Botou na frente ali Parou 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 Vai voltar ali Vai voltar ali mais uma vez O juiz mandou parar E quem está com a bola lá É a número oito A Eliane Para a cobrança do lateral Foi autorizada ali para a cobrança Ajeitou Cobrou Botou na frente Ali na trave Trave Que bola O Neide Ela já botou na frente Que ajeita ali a Vanessa Bola ficou do outro lado Aqui tranquila Aqui para a goleira Nidiane Ajeitou Errou o passe Bateu em cima Da Arcanza Foi toque Foi toque né Júlio Foi Roberto Bateu muito forte na sala ali Foi toque de mão Toque de mão a favor das Águas Azuis Ok A goleira já estava vendida Estava fora da área Era gol se fosse direto Vamos lá Falta para ser cobrada Ali pelo time de Águas Azuis Que já está vencendo Pelo placar de 1 a 0 Para a cobrança está a Railânia Camisa 10 Vai ser autorizada para cobrar Foi autorizada Vai bater Bateu direto para fora Final de primeiro tempo Aqui direto da quadra de esporte Irã Sousa E o placar até agora Um placar maguinho 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 1 a 0 Até agora Para o time Da Águas Azuis Que vai vencendo Pelo placar de 1 a 0 E o meu amigo Chiquinho da Mariazinha Vai nos dizer Se realmente Esse placar Está sendo justo Para Águas Azuis Ou Se é empoderada Poderia Ter direito Pelo menos do empate Já que meteu uma bola na trave Nascinho É, Alberto E amigos A gente sabe que no futebol Não tem muita questão De quem tem A vantagem De quem Se foi justo Se foi injusto Não se Trata o futebol Dessa forma Porque a gente sabe Que uma jogada Ou outra Pode definir O jogo No entanto Nesse momento Pode-se dizer Que esse resultado Ele é um resultado justo É um resultado justo Para o time Das Águas Azuis Haja vista A movimentação Da equipe Dentro da quadra A organização A forma De sair Da defesa Para o meio De quadra Do meio De quadra Para o ataque Ora saindo Por um lado Ora saindo Por outro Mas ainda De forma Muito acanhada Mesmo assim Conseguiram Chegar Ao gol De vitória Nesse primeiro tempo E também Uma bola Que eu Achei muito Bonita Muito bem Batida Da segunda Parte Da quadra Por uma jogadora Da Águas Azuis O que seria O segundo gol E que bateu Uma defensora Do time Das empoderadas O que eu vejo Nesse segundo Nesse tempo É que Por uma Talvez Por um excesso De vontade De dedicação Das próprias jogadoras Dos dois times Das duas equipes Está tendo Essa Confusão Essa Desorganização Tática Dentro da quadra O que precisa Ser Trabalhado Pelos seus técnicos Tanto Da Águas Azuis Quanto das empoderadas Sentar Como eles estão ali Com as duas equipes Conversar Saber Quem vai fazer O que A índiazinha Está aqui Saber Quem vai fazer O que E de que forma É Quem está ali Na zaga Que fique Para fazer Aquela Defesa Chapada Quem está No meio De campo Ao ter Essa bola Dominada Dominar a bola E fazer o passe Para as atacantes Mas Fazer Esse passe De forma Que seja Claro Que seja Um passe Ajustado Para que tenhamos Um segundo tempo Bem melhor Do que o que foi Esse primeiro tempo Porque foi Muito perturbado Tendo em vista A vontade A dedicação Fala índia A dedicação A dedicação De todas elas Eu já repeti isso Não falta vontade Não falta dedicação Mas está faltando Organização Está faltando Uma Leitura Tática Uma informação Tática Das duas equipes Seja das empoderadas Seja das águias Azuis Mas estão Conversando Com seus técnicos E acredito Que agora Vão organizar Para que Saia Esse segundo tempo Um segundo tempo Mais Organizado Um segundo tempo Melhor Bonito Nada está perdido Para as empoderadas Para as empoderadas E nada Definido ainda Para o time Águias Azuis Portanto Se houver Organização Se houver Uma Decisão Tática De como Vamos fazer E o que Nós vamos fazer Nesse segundo tempo Com certeza Há de melhorar Muito As duas equipes Tanto a equipe Das empoderadas Quanto a equipe Das águias Azuis Vamos ver Vamos esperar Vamos aguardar Porque Nós estamos aqui Para passar Para você Que está Com a nossa imagem E com o nosso Som Nos ouvindo E nos vendo Aí E vendo Esse jogo E desejamos A você Que tenha Um segundo tempo De um futsal Com mais Qualidade Do que foi Esse primeiro tempo É Porque O que você merece É um futsal Bem jogado Bem trabalhado É difícil É difícil A gente sabe Que é difícil Essas meninas Não tem tempo Para treinarem Não existe Certamente Uma definição Tática Também Não temos Jogadoras Que sejam Tecnicamente Afinadas Para fazer Uma grande partida Mas Tem uma coisa Que supera Tudo isso Que é A vontade Só Que esses aspectos Que eu falei Eles são Importantes Dentro da quadra Para que tenhamos Uma partida Boa De futsal Vamos lá Roberto Lima Comerciais E é com você Ele que tem A melhor narração Do médio e baixo Parnaíra Muito bem Vamos lá Seguindo aí Para o segundo tempo Aí desse jogo Entre a empoderadas E a equipe Da Águias Azuis Até agora O placar está lá Dizendo Um para Águias Azuis E zero Para Empoderada Quero lembrar você Que estamos aí Com o oferecimento Da Tecfibra Telecom Tecfibra Telecom A melhor Internet Da cidade Eu falei Tecfibra Telecom Aqui em Coelho Neto Na Praça Duque Bacelar Trabalhamos também Em nome Da Globo Brindes Brindes em geral É com a Globo Brindes Sacolas personalizadas De todos os tamanhos e cores Você encontra Na Globo Brindes Eu falei Globo Brindes Trabalhamos no oferecimento Da Prefeitura Municipal De Coelho Neto É Prefeitura De Coelho Neto Amor ao trabalho Prefeito Bruno Silva Também temos aí O apoio especial Da Semel Secretaria de Esporte Ilacê De Coelho Neto Maranhão Quero abraçar você Que está ligado com a gente Aí em qualquer lugar Aí desse Brasilzão Você está pelo Facebook José Roberto Lima Trindade E daqui a pouco Daqui a pouco A partir das 10 Da noite Por aí assim Você já pode Assistir o jogo Novamente Em casa Através do Youtube Roberto Underline Lima Oficial Vai estar lá Todo jogo Gravado para você Para você assistir Tranquilo aí Em sua casa De boa Ok É só você acessar Roberto Underline Lima Oficial Que esse jogo aqui Você vai ver Tranquilo Mas quando você Chega lá Você também Dá um like lá Se inscreva No nosso canal aí Para ajudar aí a gente A crescer no Youtube Bom Tudo que pronto Ali para o início Do segundo tempo Júlio Ali já Na quadra As meninas Da Águias Azuis E chegando ali As meninas Ali do Time Empoderada Júlio Tudo pronto Roberto Tudo pronto para começar O segundo tempo E Está 1x0 Para a Águias Azuis Mas tem muito jogo Para frente Roberto Ok Quero abraçar aí Meu amigo Lucas do Sarney Curtindo a gente Lá no bairro Sarney Lucas Aquilo abraço Amanhã Domingo Nós estaremos Direto do Bom sucesso A partir das 14h No Campeonato da Juventude Interbairro Rodada dupla Amanhã E aqui A bola vai rolar Para o segundo tempo Bola rolando Está de posse ali Já é o time Da Águias Azuis Quem bate nela ali Quem batia Era a Railane Mas a bola ficou Com a Lidiane Ela já põe jogo A bola vai saindo ali Tranquilo A Ivoneide Só acompanhou A saída dela Ela tocou ali Para a Mônica Lá para o lado direito A Mônica Deixou a bola sair Não conseguiu dominar É bola Da Empoderadas Para a cobrança Está por ali Chegando A Jailane Já cobrou A bola saiu mais uma vez Mais um lateral Aí do time da Empoderada Aí Arcanjo Para a cobrança Bateu na frente ali Corta a Mônica Bateu no peito ali A Railane Botou no ponto Na ponta Que ela botou Era para a Vanessa Mas deixou sair Não dominou A bola da Empoderada Luciene Botou na frente Ficou com a Vanessa Ajeitou Cortou Novamente Ficou com a Luciene Jogou na frente ali Para a Jailane Brigando a Meire A bola saiu A bola saiu A Eliane não alcançou Saiu É reversão Reversão Para a cobrança agora É o time Na Águias Azul Já cobrou Meire brigando Chegou ali Para a Eliane Ajeitou a Vanessa Cortou Ficou com a Canja Chegou na frente ali A Canja Tocou ali Não Não deixou sair Aí Voneide Já segurou Já botou aqui Para a Vanessa Passou pela Juliane Jogou na frente ali Corta Luciene Recupera Bota na frente Bateu nas costas Da Railane A bola sobrou E tocou com a Eliane Botou lá Para a jogadora Jailane Mas a bola saiu Saiu pela lateral Lateral bola Para a cobrança Está a Mônica Botou na frente ali Corta a Luciene Mais uma vez Bola saiu aqui Para a cobrança Está a Vanessa A Vanessa vai cobrar Botou na frente Tocou ali Para a Railane Passou ali Jogou na direita Para a Mônica Vai bater Azeitou Bateu A goleira Defendeu Azulio Pois é Roberto A Mônica Chegou batendo Muito bem Mas a goleirona Elidiane Chegou e defendeu Roberto Falta A favor Das empoderadas Roberto Ok Siquinho Primeiro tempo Foi Melhor Para Agas Azuis Segundo tempo Eu estou vendo Que Agas Azuis Está indo mais Para cima Garoto Mas se você perceber Se você der uma olhada Você já narrou mais Futebol Olha o gol Roberto Você já narrou mais O jogo Das empoderadas Elas já chegaram mais Elas estão melhor Distribuídas Na quadra Você percebe Que tem uma noção De fute sal E não E não daquele sal Embolado Sem ser o fute Só o sal Então Percebe-se Que elas melhoraram Que elas conversaram Com o técnico E ele deu Uma ideia Uma noção De como fazer Mas você tem razão Ainda sendo novamente Agas Azuis Agas Azuis Ali Quem chegava É a Mônica Brigando no ociene Brigando a Mônica A bola acabou saindo Ali pela Lina e fundo É a bola da goleira Goleira Lidiane Ajeitou a goleira Vai botar na frente A bola Jogou na frente ali Corta novamente Aí o time Agas Azuis Bola parou ali Foi um toque É a bola da empoderadas Bola da empoderadas Ali no meio da quadra Vamos lá Para a cobrança Para a cobrança da falta Para a cobrança Está a Luciene Ajeitou para a perna direita Bateu direto ali Explodiu da Mônica A bola saiu Ficou aqui A Vanessa tentou pegar Mas ela saiu Pela lateral Lateral bola Para a cobrança Está chegando aqui A jogadora aqui A Luciene Ela vai acabar Para a bola Já botou na frente Cortou a Meire Botou para fora Mais um lateral Lateral bola Aí Está ela para a cobrança É a Leiciane Botou na frente Ali A bola acabou saindo Ali pela linha de fundo É bola para fora É bola de quem Júlio? Tira de canto Tira de canto Faz empoderada Roberto A cobrança da Neide Chegou ali brigando Ali A bola foi chegando Prensando Mas o juiz já pegou Ali uma infração A favor da Águias Azuis Olha para a cobrança Está aí O Neide O placar está de 1 a 0 1 a 0 Para a Águias Azuis É o placar A bola foi jogada Na frente ali Passou direto Saiu Pela linha de fundo No oferecimento De Tecfibra Telecom Tecfibra Telecom A melhor internet Da cidade É a Tecfibra Telecom Se você precisa De internet Não vá A outro lugar Procure A Tecfibra Telecom E aqui a bola não para A Lidiane já põe em jogo Subiu a meira ali Mas a bola parou Com a Ivoneide Ela já botou na frente Ligou lá para a Railane Lá para o lado direito Ainda está com ela Botou no chão Virou Tocou Fraquinho Aí a Lidiane Fica de posse Aí a Annaline Botou na frente aqui Mas a bola ficou novamente Com a Ivoneide A Ivoneide Bota a bola no chão Entregou para a Vanessa Ajeitou a Vanessa Botou na frente ali Fraco Bateu torto Júlio Roberto Na Empoderadas Do time das Empoderadas Entrou a número A número 9 na Lidiane No lugar da 4 E a Railane Ok Vamos lá 1x0 É o placar até agora Bola rolando com a Mônica Ajeitou a Mônica ali A bola saiu É da Águias Azuis Para a compreensão da própria Mônica Botou na frente aqui Virou o jogo aqui Para a jogadora Aqui a Railane Botou na frente ali Ajeitou A Vanessa Bateu Explodiu na goleira Tentou bater Ainda está com ela Virou para a Mônica Azeitou para o lado direito Saiu Demorou bater a segunda vez Né Júlio Três tentativas Roberto Mas infelizmente Não conseguiu a batida Bateu direto ali De novo Vanessa Saiu Pela Lina e fundo O time da Águias Azuis Está indo para cima Chiquinho Tá E Com aquela noção Com aquela vontade De fazer o gol Mas com a falta De noção De tirar essa bola Do defensor Vai lá Robert A Railane descendo Bateu ali Explodiu na Arcanja A bola saiu Você vê que o goleiro Tá aqui E a atacante Chega E não tem A bola novamente Aqui é empoderada Era a Annaline A bola saiu Saiu aqui pela lateral A Meire para a cobrança Meire para a cobrança Do lateral Vai para a Águias Azuis O juiz está dizendo Que é mais aqui embaixo Já foi autorizado Bateu Deu mal Lá vai descendo A Samara Vai chegando A Annaline Sai a goleira E defende De qualquer maneira Mas a bola ficou Bateu ali A Samara Pegou de primeira Mas a goleira Pegou no susto Júlio Pois é Roberto Uma bela batida Ali Da 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 número Da número 14 Mas a goleirona Moniz Pegou a bola Roberto Vai descendo novamente O time da Águias Azuis E o Neide Com a bola Botou na frente Ela toca ali Para a jogadora Que é a Vanessa Bateu de cabeça nela Saiu A bola É da empoderada O goleira ali Dira que está com ela Botou na frente Corta a meio Tocou para a Vanessa Botou no chão ali Fez o corte Em cima da Lucene Chegou ali O árbitro Pegando em cima Do lance Uma falta É falta O Zúlio Foi falta ali Contra A equipe Das empoderadas Roberto E entrou A número 10 Samara No lugar da número 8 Eliane Ok Vamos lá Cartão amarelo Cartão amarelo Para a 14 A Luciene Bateu direto ali Embatia era A Rai Lane Mas a bola saiu Osquinho Cartão amarelo Pintou aí Garoto O cartão amarelo Pintou Assim como Está pintando Essas jogadas Mas Numa É Vontade Numa Dedicação Mas ainda Exige Como Como Sou exigente Que tenha Uma organização Porque Esse time Da Águia Azul Roberto Você e os amigos Já viram aí É Que já perdeu Vários gols Vários gols Então se tiver um cuidado De chegar em frente Ao gol E bater com calma Bater com a consciência Faz o gol E as empoderadas Também melhoraram Quer dizer Até agora Não tomaram o gol O que seja Tem que dizer Que tem O senso De defesa O senso De marcação E estão chegando No gol Como chegaram agora Ok A goleira Boa A goleira Boa Hein Júlio Roberto Na Águia Azul Entrou a número Vai chegando A viu Saiu Entrou A número 11 Fátima No lugar A número 8 Mônica É a Fatinha A Fatinha Que já está Na quadra Bola em jogo A bola ficou Com a Ivoneide Essa está De posse Da bola Botou na frente Ali Ela tocou Para a Railane Fez o corte Em cima da Samara Ainda a Railane Passou Da Na Aline Bateu Ali direto Mas a bola Saiu Pela Aline Fundo Tec Fibra Telecom A melhor Internet Da cidade É a Tec Fibra Telecom Tec Fibra Telecom Um sinal 100% digital Indo através Da fibra Até a sua casa Ou seu estabelecimento Comercial Contrate os serviços Da Tec Fibra Telecom A melhor Internet Da cidade Se você não cooperaram Com essa batucada Nós vamos parar De transmitir o jogo Pode ter certeza Que sim Vamos lá Vamos lá Bola descendo Aí com a Vanessa Chegou a Vanessa ali Azeitando Bateu ali A bola saiu Pela lateral Lateral bola A cobrança Aí dá com as azuis A Fatinha Ela botou Para a Railane Puxou para a direita Ali A Leiciene Batendo em cima Ali A bola ficou ainda Com a Railane Para a Fatinha Azeitou Voltou Para a Leiciene A Railane Voltou para lá Para a Vanessa Do lado direito Mas a bola saiu Azulio Lateral Com as águas e azuis Roberto Ainda chegou a tocar na bola Mas não conseguiu Não conseguiu chegar Até a Fátima Olha a batida aqui Bola foi tocada aqui A Annaline Botou para fora É lateral bola Aí para a águas e azuis Águas e azuis Para a cobrança do lateral Vamos lá Fatinha chega na bola É da águas e azuis Mas o juiz Deu para a empoderada Ok Está valendo Mas a bola tocou Foi na Leiciene Hein Foi Foi Agora O técnico está pedindo tempo Eu não sei se ele não tem mais tempo Ele não contou Mas A arbitragem não concedeu o tempo Que ele está pedindo não Ok Muito bem Bola Tocou ali Saiu É da empoderada Não é Júlio? Exatamente Mais um tiro de canto Para a empoderada Roberto E a bola não entra Chuta, 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 chuta Mas não entra a bola É difícil O placar está de 1 a 0 Rosário Águas e azuis Golzinho magro Lá no primeiro tempo E a bola em jogo A bola atravessou A quadra Saiu Lá pela Lateral Lateral bola Lateral bola E é tempo Pedido de tempo É Há algum tempo Ele perde tempo E agora A arbitragem Concedeu o tempo Para o técnico Do time Das Águas azuis Que vai Corrigir alguma coisa ali No sentido de chegar Na cara do gol E fazer esse gol Porque elas estão Eu não sei se Com muito Com excesso de vontade De fazer o gol E chega E chuta Faz Esse chute Final Último chute De qualquer forma Sem tirar do goleiro Sem deslocar O goleiro Então tem que ter Calma Tem que ter paciência E atenção também Para ver onde o goleiro está E aí fazer Esse chute em gol E isso eu estou falando Do time Da Águas e azuis O time da empoderada Até que chegou Está chegando Está chutando Mas a bola Como você disse Há pouco tempo Não consegue Entrar Entrar Também Pelo mesmo motivo Porque Elas fazem Essa jogada De maneira Muito 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 Atabalhoada Muito sede ao pote Não é isso Com exagero de sede Tem que ter calma Tem que ter paciência Porque dá para empatar O jogo E dá até Para virar Mesmo considerando Que o time Da Águas e azuis Está muito bem Em relação Ao outro time Mas dá para empatar É só ter calma E Conversar com o técnico Que está corrigindo ali Algumas falhas Que ele está vendo Dentro de quadra Ok Só lembrando Que a Águas e azuis Está indo A seis pontos Na competição Segundo jogo Segunda vitória Até agora Tem tudo Para sair de quadra Hoje Levando seis pontos Essa que é a verdade Porque no primeiro jogo Acabou ganhando A sigresa Pelo placar De quatro a três E agora Vai vencer A empoderadas Pelo placar De um a zero Diga Júlio Na equipe Da Águas e azuis Entrou o número Vinte e cinco Sara No lugar da Vanessa Número Nove Nove Ok Bola chegando ali A bola com a Railane A Railane ajeitou ali Chegou a Annaline Chegou o Fatinha brigando Retoma aí A empoderadas Aí chegando a Annaline Chegou De qualquer maneira Botando para fora A Sara É lateral bola Lateral bola Aí do time Da empoderadas Ok Vamos lá Bola ali Mas o juiz Já tinha pego Uma falta ali atrás Uma infração A favor da empoderada Você se liga Aqui no campeonato De futsal feminino Da saúde Onde você Está curtindo aqui Nesse momento O jogo Entre empoderadas E o time Da Águas Azuis Águas Azuis Vai vencendo Pelo placar De um a zero Cozima Águo Cozima adquirido Ainda lá no primeiro tempo Elas não sabem o que fazer Com essa bola E isso atrapalha O desenvolvimento Do jogo delas Vai descendo o Fatinha Bateu Lidiane Segura Ela já botou em jogo Lá para a Annaline Retoma A Railane Lá pela Águas Azuis A bola saiu Saiu com bola E tudo É lateral Bola Lateral para a empoderadas Que vai perdendo Pelo placar De um a zero Bola na frente Ali Corta a Meire Railane Mais uma vez Voltou para fora Mais um lateral Pegando para a cobrança Ali Arcanja Vamos lá Arcanja Botou na frente Ali Chegou cortando Ali A bola acabou saindo Mais um lateral Aí para a cobrança Até a Sara A Sara vai botar no chão Foi autorizada Ajeitou Botou na frente ali Corta de qualquer maneira Arcanja Olha ficou com a Samara Cortou a Sara A bola foi ali Na frente Atropelando Arcanja Acabou caindo Caiu sozinha Né Esquinho É mas isso aí É o que o Júlio falou O excesso de vontade É Uma foi para a bola E a outra Bateu no pé da outra Que você não percebeu Aí a Karine Já em jogo Botou na frente Aqui a bola Chegou Tranquilo Lá para Ivoneide Acompanhou Deixou só sair Júlio Roberto Entrou Karine No lugar da Samara Número 10 Ok Karine já enquadra A bola foi lançada Para a Fatinha Karine número 13 A Fatinha figurou ali Brigou ainda Ainda está com a Fatinha Conseguiu ali Um lateral Lateral para Para a Águias Azuis Para a cobrança Está a Fatinha Cobrou Botou na frente ali A bola saiu Saiu mais uma vez Para a Fatinha Para a cobrança Da Águias Azuis Ajetou ali a Fatinha Botou no chão Chegou ali É reversão Reversão A bola agora Da Empoderada Empoderada Que vai perdendo Pelo placar de 1 a 0 Empoderada Fazendo aí o seu segundo jogo Não venceu Não venceu Nenhuma até agora A Águias Azuis Fazendo o segundo jogo Vencendo os dois Está indo a 6 pontos Da competição Está indo bem Está indo bem Bola com o Ivoneide Ela deixou lá Para a Sara A Sara botou no chão Jogou no meio Para a Railane Ajeitou Tocou na frente ali Leiciane Cortou ali Para a Empoderada Chegou Meire Cortou mais uma vez A bola ficou com a Karine Ela botou na frente Aqui para ninguém Virou para o lado direito Não tinha ninguém A bola saiu Né Júlio Saiu lateral Com as Águias Azuis Roberto Depois que entrou A número 11 Fátima A número 25 Sara No time das Águias Azuis O time melhorou muito Roberto Vai descendo novamente Aqui o time Com a Arcanja Da Empoderadas Quem bateu por último Nela ali Com a número 7 Essa é a Arcanja A bola vai saindo Aqui a lateral Lateral bola A favor da Empoderada Para a cobrança Da Arcanja Bateu na frente ali Ela jogou na frente ali A bola chegou Brigou ali A bola saindo A Sara é a número 6 A Arcanja é o número 7 Estava trocando ali A Arcanja com a Sara A Arcanja está aqui Número 7 Né E a outra lá Número 6 É a Sara Ok Vamos lá Bola de jogo A Alane está com ela Bola foi cortada Para a Alessiane A bola voltou Aí com a Meires Ela virou o jogo Lá para a jogadora Que é a Sara Do time da Águias Azuis A bola saiu Lateral Já virou Botou ali para a Raileiro Chegou brigando Ali a número 6 Essa jogadora Aí do time Da Empoderadas É a Sara Cortou ali Ficou com a fatinha Mas não valia mais nada Né Júlio Pois é Roberto Ela bateu a falta Mas a falta Era Das Empoderadas Ok Bola já batida A bola ficou ali Com a Sara Águias Azuis Ajeitou Chegou ali A Alessiane Brigou ali Chegou Batendo Fundo Que o time Que o time das Empoderadas Já acompanha A jogada Já marca melhor E até sai jogando melhor Só não Não Conseguiu Foi chutar Essa bola No gol E o time Da Águias Azuis Perdeu muito o gol Porque chega na cara do gol E fica ali perturbada Faz o chute Mas o chute Não tem O endereço do gol Bola soltada ali Pela jogadora A Samara A Sara Sara Ela bateu de novo ali Para a Raileiro A bola foi recuperada Deu de graça Para o time da Empoderada Mas a bola foi mal tocada Ali para a Arcanja Que só paquerou E ela saiu Aqui pela lateral Lateral bola Para a cobrança Taivon Neide Aí para a Águias Azuis Bateu na Arcanja a bola Mas a bola ficou com o Raileiro Matou no peito Botou no chão Bateu direto Ali de pé na direita Mas a bola Nunca vai no endereço certo Né Júlio Pois é Roberto Mas a número 10 Raileiro Bate muito no gol Beleza A bola ficando aí Compoderada Com a goleira A bola vingando ali Ajeitou Ajeitou Ficou um pouquinho Ali com a Karine Mas a bola acabou saindo Era a Sara Que tocava com a Karine Ali Mas a bola saiu É bola Do time Da Empoderada Aí para a cobrança Ta chegando a Sara Sara Camisa 6 Comprou Botou na frente Corta a Meire Bola ficou ali Com a Leicienne Botou na frente ali Ajeitou a Karine Virou o jogo Mas a Railane Cortou Olha Que a Arcanja Já tinha preparado O chute em Júlio Pois é Roberto A hora que a Arcanja Preparou o chute A Railane Chegou na hora certa E tirou o jogo O placar Ta indo de 1 a 0 1 a 0 É o placar 1 a 0 Final 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 De jogo E o time Das Águias Azuis Venceu Pelo placar De 1 a 0 Chega a 6 pontos A Empoderada Perdeu mais uma Duas partidas Zero ponto Né Suquinho Pois é Perdeu as duas E se continuar Jogando dessa forma Tem que dar uma melhorada Principalmente no ataque Na hora de fazer Aquele chute Ao gol Porque elas estão Fazendo um chute Com muito Estão fazendo esse chute Sem nenhuma Direção ao gol E muito precipitada Tem que ter calma Tem que ter paciência Porque dá pra fazer O gol Elas tem Vontade Tem dedicação São esforçadas Mas Tem dificuldade De passe Tem dificuldade De deslocamento Dificuldade De montar Um esquema Um tático Dentro do jogo Pra confundir O adversário E isso tudo Que continua Em todas as jornadas Esportivas que nós estamos Você está Muito obrigado E esperamos E esperamos você no domingo Da Juventude Da Juventude Interbairro Sub-23 Um abraço a todos E até lá Se Deus quiser Em nome de Tecfibra Telecom Globo Brindes E mais Vando Jardeson Afonso Cunha Coelho Neto E Coelho Neto Afonso Cunha Tchau galera Um abraço Tchau 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 Tchau